O que é Barão e o Grupo GSD Tá lançando mais um vídeo pra você se envolver Qualquer um pode dançar ao som do batidão Todo mundo vai dançando quando escuta o rével O que é Barão e o Grupo GSD Tá lançando mais um vídeo pra você se envolver Qualquer um pode dançar ao som do batidão Todo mundo vai dançando quando escuta o rével Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai com o seu Me chama no passinho Me chama no passinho Vai com o seu Me chama no passinho Vai com o seu Me chama no passinho Vai com o seu O que é Barão e o Grupo GSD Tá lançando mais um vídeo pra você se envolver Qualquer um pode dançar ao som do batidão Todo mundo vai dançando quando escuta o rével O que é Barão e o Grupo GSD Tá lançando mais um vídeo pra você se envolver Qualquer um pode dançar ao som do batidão Todo mundo vai dançando quando escuta o rével Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai balançando tudo no piseiro que é sensação Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Vai mexendo o corpo todo no passinho do verão Acom, 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 acom Obrigado.